Boa tarde, amados, a gloriosa paz do Senhor. Você pode dizer assim, eu já sabia que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, glória, honra, louvor, adoração ao nosso Deus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Eu já sabia que eu não vou perder, eu já sabia que eu não vou ser derrotado, eu já sabia que eu não vou perder para esse gigante que está tentando me derrotar, mas eu já sabia que ele vai cair por terra, em nome de Jesus, no tempo de Deus. Eu já sabia que eu sou o vencedor em Cristo Jesus. Eu já sabia que eu sou protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu já sabia que Deus lhe dá ordem aos seus anjos para me guardarem, para me colocarem, em nome de Jesus, para me abençoarem. Porque o Todo-Poderoso, o Majestoso está comigo. Eu já sabia que o meu Deus me abençoou, eu já sabia que o meu Deus é comigo, em nome de Jesus. Eu já sabia que eu sou o vencedor, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. E você vai dizer assim, eu já sabia que eu vou para o céu. Eu já sabia que o meu Jesus Cristo está voltando para a honra, glória, louvor, adoração ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Eu já sabia. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.